A experiência desde os tempos primordiais da humanidade sempre esteve relacionada à prática do fazer. Nos barracões e nas quadras das escolas de samba também é assim. Assim, ele, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, se transformou na grande referência do carnaval. Por onde ele passou, deixou sua marca forte e inconfundível. Hoje, ele está de casa nova, aqui na Unidos da Tijuca, para receber os prêmios de serviços ao carnaval carioca. Chamamos ao palco prêmio sambalete especial para os aplausos de vocês. O mito, a estrela, Laila! Espera aí que o Laila vai lá atrás, vai falar com a bateria da Imperatriz. Laila, venha aqui à frente do palco. Senhoras e senhores, aplaudam Laila! Belíssima moça, qual o seu nome? Laila. Laila, entregue para Laila o prêmio. Laila, a moça que te entregou chama Laila. Laila para Laila. Parabéns, você merece. Muito obrigado. Eu nada mais fiz contribuir com aquilo que eu colaborei lá na minha infância de Salveiros. Eu sou oriundo da Academia de Salveiros. Lá pelos anos 50, eu menino, comecei a minha trajetória e acreditei. Quero agradecer de público a querida Beija-Flor pelo tempo que lá passei, que foram 34 anos, 24 diretos. E hoje, vou dizer claramente e publicamente, eu não sou de perder carnaval e eu vou brigar aqui para ganhar. Eu tenho muito direto o trabalho que eu fiz pelas escolas por onde passei, para cá trarei e vou tentar fazer com que a Unido da Tijuca volte aqueles grandes tempos de ganhar carnaval. O meu muito obrigado a todos vocês. Falou, Mildo! Aplaudam a estrela Laila! Parabéns, Laila! Parabéns! Parabéns! Ba Whisperos! Parabéns! Legenda Adriana Zanotto